Com o seu anjo da guarda, feche os olhos, procure entrar no equilíbrio pessoal, respire e solte. Mais uma vez, respire profundamente e solte de uma forma sem controle. Você está soltando, soltando a sua energia e deixando tudo ficar leve dentro de você. Abrindo mão do peso, das memórias, do seu dia e das questões que estão perturbando você. E aí você imagina, visualiza que uma luz muito profunda vem do céu e entra logo da sua cabeça onde você está. E essa luz limpa o seu cérebro, limpa os seus pensamentos negativos e conecta você ao seu eu divino, a sua consciência espiritual. E exatamente à sua frente, essa luz traz a presença do seu anjo guardião. Ele se coloca à sua frente e dele emanam raios de luz e essa energia do seu anjo da guarda vem curando você, Aliviando as tensões, permitindo que você se sinta mais leve e você permite que a energia entre e ela cure a sua manifestação mental. E em seguida, a luz toca o seu coração e no seu coração ela desfaz as mágoas, as memórias emocionais, as questões do passado, a dor do presente. E essa luz se espalha por todo o seu corpo, limpando as doenças, você abre mão das doenças, você abre mão dos sentimentos que te fazem mal e você guarda a energia no coração. E nesse momento você oferece essa energia do coração para Deus, para que Deus cuide de você, para que o seu anjo faça a conexão com você e ele te cuide. Ele te ampare, te oriente, dirige os seus caminhos, traga amor para a sua vida. E aí você vai sentindo, percebendo a leveza de tudo que está em você e à sua volta. A energia muda, você fica leve e tudo aquilo que era tão difícil, tão pesado, é dissolvido. Solte, solte, solte o peso, solte a dor e abra o coração para você abraçar o seu anjo com muito amor. E aceite esse abraço. Ele está cuidando de você, te amparando. E assim você se solta no sentimento de amor do seu anjo. No sentimento de profunda paz. E assim você se solta no sentimento de amor. E assim você se solta no sentimento de amor. E assim você se solta no sentimento de amor. E assim você se solta no sentimento de amor. E assim você se solta no sentimento de amor. E assim você se solta no sentimento de amor. E assim você se solta no sentimento de amor. E assim você se solta no sentimento de amor. E assim você se solta no sentimento de amor. E assim você se solta no sentimento de amor. Obrigado.